olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como postar fotos e até usar o Instagram pelo Windows 10 tá lembrando que pelo Windows 8.1 eu não testei tá mas é bem provável que também dê tá vocês podem até fazer um teste aí eu não tem como eu dizer com certeza porque eu não testei nesse Windows tá esse Windows meus aqui Windows Windows meu é o Windows 10 e aqui eu testei e deu certo primeiro vocês tem que instalar o aplicativo vou deixar essa postagem aqui ó na descrição do vídeo então para vocês acessar essa postagem basta dar um clique aí no link que está na descrição vou deixar aí aí vocês vem aqui ó se quiser ler sobre o aplicativo vocês lêem se não só descer até aqui embaixo aqui ó dá um clique aqui ó clique aqui para instalar o Instagram tá vocês vão clicar aqui e aí vocês vão ser redirecionados para a Windows Store tá aqui ó Microsoft.com site seguro é da própria Microsoft aí vai pedir para você colocar aqui o seu login tá deixa eu colocar o meu login aqui beleza aí tá Instagram vocês vão clicar em instalar ou abrir eu acho aqui no meu tá abrir porque eu acabei de instalar deve ser por isso mas vamos ver aqui instalar ou abrir tá abrir Microsoft Store abrir este link abrir esse tipo de link do app associado abrir Microsoft Microsoft Store vocês vão clicar aqui ó aí vai abrir a Store caso esse isso aqui não abra o pessoal que vocês vão fazer vocês vêm aqui ó digita Store é Store daí parece que é o Microsoft Store vocês clicando aqui praticamente a mesma coisa tá então aqui no meu vai tá clicar na Launch porque Launch porque eu já instalei o aplicativo mas no caso de vocês até escrito install que vocês não tem aplicativo ainda então é só clicar em install tá esperar instalar e boa então como eu já tenho instalado vamos abrir aqui no a primeira vez que vocês abrirem também que que vai acontecer ele vai pedir usuário e senha tá tem a opção ele vai primeiro pedir para vocês se cadastrarem tá se vocês não se cadastrou ainda você vai lá e se cadastra caso não tenha se cadastrado bem aqui embaixo aqui no rodapé vai tá escrito sign in tá sig in tá é só vocês clicarem ali entrar com usuário e senha de vocês que vai entrar nessa página aqui beleza entrei aqui agora você quer compartilhar uma foto tá que que você vai fazer você vai localizar a foto no teu computador vamos pegar aqui uma foto qualquer aqui uma foto um vídeo deixa eu ver se esse mp4 aqui dá só para gente fazer um teste vocês vão em compartilhar deixa eu ver aqui ó compartilhar tá que que vai aparecer aqui e precisamos da informação está para escolher com que você deseja compartilhar frequentemente tá aqui era para aparecer no Instagram ele não apareceu por causa que eu acho que esse vídeo que é incompatível tá então vamos clicar aqui em uma foto que provavelmente ele vai aparecer vamos aqui perfil Instagram vamos clicar aqui em compartilhar beleza olha só que ele é agora apareceu aqui Instagram beleza só clicar ali em Instagram deixa eu voltar de novo que que eu cliquei um pouco rápido às vezes pode ser que vocês não viam compartilhar vem aqui ó Instagram beleza ele já mostra o appzinho ali ó tranquilo tá que ele demora um pouquinho mesmo é mas não era para ter fechado né deixa eu ver aqui e compartilhar Instagram e agora abriu hein aí ó tá aqui a foto que que eu vou fazer agora eu posso escolher aqui se quer compartilhar no story ou no feed tá no nosso caso aqui vamos compartilhar aqui no compartilhar no story tá ah não no story ele ficou um pouco fora do do formato aqui deixa eu voltar deixa eu voltar colocar no feed que é melhor tá no feed também ele fica aqui ó eu faço aqui ele clica na opçãozinha ele arruma aqui então vamos next tá eu posso até escolher um filtro aqui ó no aplicativo aqui ó no aplicativo ele também tem uns filtros aqui ó bacana pra você utilizar ó tá beleza escolher o filtro vocês vão novamente em next tá e aqui você escreve alguma coisa testando colocar aqui testando poste do Instagram por exemplo beleza só pra só pra postar beleza testando post no Instagram beleza então share agora a partir do momento que eu clico em share ele já publica ali ó tá publicado então para todos os meus seguidores verem beleza espero que tenha te ajudado espero que tenha gostado deixe seu gostei se te ajudou a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego